Do seu armário, provavelmente lotada, quando você abre, cai tudo e você fala misericórdia, como é que eu vou organizar tudo isso? Olha, eu sei que a gente tendo uma especialista, por isso que a gente traz os especialistas aqui pra ajudar a gente, por exemplo, a organizar as nossas peças corretamente. É, a nossa organizer, ela vai explicar isso, como que a gente acaba dobrando as camisetas de forma correta pra que ela tenha, pra que a gente possa aproveitar muito mais o espaço do nosso closet. E olha, menina, não tem muito segredo não, acho que tem que partir também da tal da boa vontade. Assiste aí, vai lá. Oi, Ju, boa tarde, tudo bem? Olá, meninas. Meu nome é Verlaine, eu sou personal organizer e hoje eu vim trazer uma dica muito legal pra vocês. Toda vez que eu vou numa residência fazer uma organização, um projeto, a pessoa sempre depara e fala pra mim eu não tenho espaço. Hum, aí que ela se engana, sabe por quê? Ela tem sim espaço. O que não está sendo correto, não está sendo correto utilizar, são as dobras. Será que ela usa gabaritos pra fazer a dobra? É necessário sim um gabarito, por quê? Vai ficar todas as peças do mesmo tamanho. E agora eu vou mostrar pra vocês como funciona sendo usada o gabarito e as colmeias. E eu vou te mostrar mais ou menos o que o pessoal costuma empilhar e quando a gente organiza qual é o resultado. Vamos lá? Vamos fazer uma dobra de camisa pra você ver a padronização? Primeiro, eu tenho que utilizar o gabarito correto. Nesse caso aqui, é uma camisa masculina, aonde eu vou fazer a dobra pra poder caber dentro da colmeia, ok? Olha aqui. A intenção de toda a dobra é que ela fique retangular. Então, eu tenho que trazer a peça, organizar ela aqui, faço uma dobra pra ela poder caber certinho dentro da colmeia, retiro o gabarito e aí sim eu vou levar ela pra colmeia pra ficar organizado. Vamos lá? Por que que eu utilizo as colmeias organizadoras? Olha aqui. Eu tenho uma peça por vez e todas elas eu tenho a visão. Eu consigo visualizá-la todas. Faço pela tabela de cores e assim fica mais fácil. E quando eu retiro uma peça, as outras não se movimentam. Bem diferente do tempo que a gente guardava, elas empilhadas. Eu usava a primeira, deixava a segunda e dependendo da quantidade, eu acabava nem usando as de baixo, correto? Então, essa maneira não está correta e sim a utilização das colmeias. Então, foi passada a dica do dia, utilização de colmeias e dobra de gabaritos. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mande um recadinho. Até logo! Ah, entendi pra usar as colmeias e daí dobrar no gabarito. Entendi, dá pra fazer esse gabarito também? Até vou perguntar com aquele papel reciclado, sabe? Como é que não é aquelas caixas de papelão? Será que dá? Ah, menina, gostei isso, viu? Eu contei, acho que tem quase umas 20 camisetas, né? E a outra a gente vai empilhando, empilhando e a bicha vira um negócio desse tamanho aqui. Quando você puxa do meio, capota com todas as outras e aí é raiva na seta. Ih, misericórdia! Adorei essa dica, viu minha amiga? Obrigada e pode trazer mais, tá? Como dobrar calcinha e sutiã também, eu acho que é bem legal. Como organizar sapatos. A gente adora essas coisas, todo mundo aí de casa gosta, tá? Tá, Brunão?